O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações anunciou hoje que a nova vacina brasileira contra o coronavírus pode estar disponível para a população daqui a nove meses. A fase 1 de testes do imunizante já está em andamento. O investimento é de aproximadamente 350 milhões de reais. Entre mais informações, é a repórter Renata Monteiro. A vacina é desenvolvida por pesquisadores brasileiros da rede vírus MCTI em parceria com a farmacêutica americana HDT Biocorp. O financiamento do projeto é do governo federal e a produção acontece no Senai Cimatec de Salvador, na Bahia. A tecnologia utilizada é de RNA mensageiro. Nesse tipo de imunizante, o código genético do vírus vai para dentro do corpo e lá dentro as células e o sistema imunológico recebem instruções para gerar anticorpos. Esse desenvolvimento de vacina também prevê uma resposta imunológica mais duradoura, com uma dose menor. A fase 1 de testes conta com a participação de 90 adultos saudáveis e diferentes aplicações em três grupos diversos. Os voluntários têm entre 18 e 55 anos. Futuramente, as testagens também vão poder ocorrer nos Estados Unidos e também na Índia. Obrigada. Obrigada.